O que eu fui no dia passado, que deu um tornado Bebida ainda aqui na cabeça, tô chata Nossa, que mais Oi, Snapshoters É assim que fala? A gente tá gravando Aqui, super bacana, challenge A outra ali tá pesquisando que a gente vai gravar, beijo Vai ser Tomy? Fechado? Tá bom, então rola o vídeo aí, tá? Pausa E aí migs, tudo bem? Vim trazer um conteúdo bacana pro meu canal Porque tá precisando, né? Concorda comigo? Tô aqui com a Gabriela, minha best Chama ela de bem, né Pierre? Enfim A gente veio trazer uma brincadeira diferente aqui pro canal Consiste em pegar papeizinhos Com palavras aleatórias Onde a gente tem que cantar Tem que falar que eu escolhi Isso, exato, vai Consiste em pegar palavras aleatórias A Natália selecionou Sele... 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 Selecionou Enfim, a Natália selecionou os papeizinhos aqui com palavras etc E a gente vai ter que lembrar de músicas como que é a palavra Enfim, é isso, vamos lá Olha Ó, as palavras estão aqui Eu estou com as palavras Primeira palavra É... Break Break Calma, calma, calma Calma, calma, calma Nossa, mamãe, tem uma... Nossa, mamãe, com cara Porra, 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 porra Pera Calma, eu tô com o John Mary, eu tô com ele, meu Nossa, mamãe Eu só tô mandando os rap aqui, mas... Não, não, não Não, não, não Não, não, não Próxima palavrinha Não, você tem que fazer uma música também Porque senão no final quem acertar mais... Isso, você tem que achar, entendeu? Aí faz um beat, entendeu? Ah, não, eu não achei Não, se você conseguir, beleza Ponto pros dois, senão... Não sei Fica com zero, mesmo Próxima é... Word Small world People want to be loved Não, é Bila, não pode Censura Não, ela não pula, Bila É... Como que eu tava cantando? Só sei que a gente tem roupinho É, você tem roupinho gostoso, né? O que que eu tava cantando, Nath? Ponto pros dois Agora a próxima palavra é... Ostentação Ostentação Uma palavra é... Lua 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 F*** 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 Vamos pra zoe A próxima é Beautiful E a próxima música é a daquela song, o tal de Miguel F*** PAU AAAAAA 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 Chegou Só Justin A próxima é Down Down de... Ela tá com um Down, gente Down Ai, a música do Justin, dos pais deles, Down to the Whore A gente tem que colocar aquele Down to the Whore Não, não, mas eu não lembro a letra da música Ai, pera Eu só Posso contar? Não precisa ser Tô te esperando lá Cara, eu não lembro, como que é? Deixa eu lembrar O nome da letra, o nome da música eu sei Eu só não lembro Posso ouvir a música? Não Cara, não, tá de valer porque eu sei o nome Eu só não lembro como que é a música É, tinha uma faça ali Você não tem que valer? Não Sim, claro Não 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 tem que valer Não tem que valer Uma vez Uma vez Calma Porra, você errar Não Não Não, só foi nem o WhatsApp Ela nem rolou Ah, você quer cantar? Rola, tá Atendi O Tetris que as músicas do Justin Pôzee 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 Uhuuuh Lixo Porra, mano Faz sempre Não era a primeira da primeira da primeira na Beli Venture? Não Não Acabou? Sim Então A pose Por que era a música uma câmera? Pô, mano, deu um minuto Pô, mano, não, 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 não Eu não cantou o bom word Sim, mano Eu tenho branco e eu Vou ajudar Me ajuda aqui Small girl Nossa, conseguiu, nega Delícia A próxima palavra é Madonna Ah, essa eu não sei não Bicha Madonna E o resto Acertei E tem a Tcheroid também Não, foda-se que tá no tempo É a Rita Ora É a Rita, ela ora Isso, acertei Bem, quem ganhou? Acabou? Não, não, não E você errou Eu não sei, nenhuma Madonna Night 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 Night, gente, tem do High School Musical Tem do Justin Night, de noite Sim Nidigaga, gente Nidigaga Só tem essa mulher É porque ela tá vestida de bife lá Só isso Mentira I'm gonna I'm gonna I'm gonna I'm gonna eat tonight Night, night, night Night, night, night Nidigaga E agora, ela Ela se viu, ela Não tem que me fingir Gira Não, tá É, gira Que Você deu essa perna, jovem Pode colocar o vídeo de Citizen Turk Pode Gente Eu não achei a palavra Night Eu tô muito conformada Sério Tipo, isso mesmo Então, olha aí Quem doeu? Olha Parece que o jogo virou Não é mesmo, senhor Bruno? Ah, Deus Eu acho que ele tem que falar um pouquinho O que? Sim, não é mesmo Finito A vontade da praça Não tá, mas eu tô ensinando as coisas agora Porque eu estou aqui Tudo bem? Ok Vai ser pra mim? Fechado? Fechado Ok Ó, tá 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 Tchau